Agora a gente volta a falar da situação que vem preocupando Santa Catarina depois da morte de uma pessoa aqui no estado, a raiva transmitida pelos animais, inclusive mobilização em todo o estado, que começa a partir de agora, hein, Sibeli? Pois é, né, Fernando? A gente noticiou aqui a primeira morte por raiva humana em Santa Catarina que aconteceu lá no sul do estado. E na manhã de hoje começou uma operação para vacinar cães e gatos. Por isso vamos conversar com o Laércio? Vamos lá ao vivo! Olá, Laércio! Conta pra gente como é que está funcionando essa ação aí na sua região. Sibeli, essa ação começou por volta das 8 horas da manhã no bairro Indaial, em Gravatal, justamente o bairro onde morava a mulher que veio a falecer no fim de semana vítima de raiva humana. Os profissionais estão visitando três cidades, Pescaria Brava, Capivare de Baixo e também Gravatal. Ao todo vão ser 16 bairros visitados. Segundo a DIV, o objetivo é vacinar o maior número de cães e gatos como forma de prevenção. Por isso, a orientação é que os moradores já prendam os seus animais para facilitar o trabalho dos profissionais que vão aplicar a dose dessa vacina. E essa aplicação está acontecendo por conta da morte dessa mulher, como a gente disse, de 58 anos no último fim de semana. Em fevereiro deste ano, ela foi mordida por um gato. Quase um mês depois, começou a sentir os sintomas e morreu há poucos dias. Isso 38 anos após a última morte que foi registrada em Santa Catarina em 1981. Essa ação, realizada pela DIV, Secretarias de Saúde dessas cidades aqui do sul do estado, acontece ao longo do dia até às 5 horas da tarde e continua amanhã, sexta-feira. A gente, é claro, continua acompanhando essa operação, esse trabalho de prevenção aqui no sul do estado. A gente, é claro, continua acompanhando.